Então, basicamente é isso, a gente tem três funções, a função tônica que é fundamentalmente a função de repouso e relaxamento, ela é caracterizada pela presença do acorde 1, porque eu preciso descobrir a função tônica, primeiro em primeira e última análise, para que a gente possa descobrir o centro tonal. Ah, eu descobri o centro tonal, perfeito, todas as minhas outras relações eu descubro a partir disso, eu descobri qual é o tom da música, pronto, então eu sei que escalas eu uso, eu sei que acordes eu uso, eu sei que melodias eu posso usar, eu sei quais as substituições, quais todas as aberturas, etc, etc, etc. A partir do momento que eu descobri isso, entendi isso, eu começo a contemplar o universo como um todo, eu entendo quem são, onde eles moram, que é no campo harmônico, e como eles começam a se movimentar. Eu entendi qual é a primeira relação mais importante delas, que é a de preparação do acorde tônica pelo acorde dominante. Só tem um acorde dominante no campo harmônico maior, é o acorde do 5. Se o 5 prepara, prepara para o 1, eu descobri o 1, fim da questão, descobri o centro tonal. A partir do momento que eu entendo, vou mudar de tom de novo, ouvi essa resolução. Ouvi isso aqui, isso aqui está preparando, preparou. Ah, foi para cá. Criou uma estabilidade. Pronto. Eu escuto a instabilidade aqui, dada por esse... E aí eu vou para cá. Mesma coisa. Todo 3 e 7 do acorde diminuto, resolvendo no 3 do acorde tônica, por semitons atrativos. Em linhas gerais é isso. É assim que os acordes se movimentam. Assim a gente começa a responder as três questões. Quem são os acordes? Maior, menor, dominante e meio, diminuto, onde eles moram no campo harmônico. 1 e 4, maior, 2, 3 e 6, menor, 5, dominante, 7, meio, diminuto. Como eles se movimentam? O primeiro movimento você já sabe. O mais importante deles, aquele que descobre o acorde tônica, aquele que descobre o centro tonal, que descobre qual é o campo harmônico e que escalas podemos usar. Que é a resolução do acorde dominante vindo para o acorde tônica através do seu trítono e das vozes internas que eles sugerem, assim como eu expliquei hoje. Isto é a sintaxe.